A atenção, partida para o terceiro par do programa e o El Shendo pela baliza 3 já largou com um corpo e meio na frente, lá por fora tira de ti força, segunda colocação, em terceiro seu companheiro Trago Amargo na quarta colocação vai correndo o número 1 de Fun Speed, assim vão passando pela altura dos últimos 800 metros e o número 3 de El Shendo mantém dois corpos de vantagem para a tira de ti, que tem dois corpos para Trago Amargo na quarta colocação, pataleio em quinto pela dentro, vai correndo Funvested 6. 150 metros para o vencedor, virou de galope na frente até que El Shendo com dois e três e quatro corpos de vantagem para a tira de ti, correndo na segunda colocação, Trago Amargo em terceiro, em quarto, pataleio na quinta colocação, o copo de leite em sexto lá por dentro, Funvested 300 para o espera e é um galope até aqui do número 3 de El Shendo, vários e vários corpos de vantagem, em segunda ainda vai correndo o tira de ti, Funvested lá por dentro, vai passando para o terceiro juntamente com o pataleio que ganha o terreno na ponta, El Shendo. DR feitas e Santos, o estúdio FR de galope do partidor do disco inalcançável, cruzam a faixa final, segunda colocação para a tira de ti, depois ou pataleio ou bem aberto, o Blessed Nick. fez um cutter diferenciado e deu um galope de saúde El Shendo.